A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Estou expulcendo passarinhos Eu apanhei aqui uma pedra Temos que pensar em fazer um barco Não era uma má ideia Será que tem com um? TEM Deixa eu ver aqui A gente faz um barco E sempre tivemos aflitos Vamos esperar aqui Esta fogueira é muito bacana Tipo ilumina poe O barco não está disponível na versão multiplayer. É sério? Cala a boca. Shelter. Fence. Fence. Freehouse. Casa de árvore estava difícil. Storage. O que é isto? Ah, ok. É isso! Deu o primeiro raiar do sol. Bom, dá para desligar essa fogueira aqui já, né? Como que desliga a fogueira mesmo? Ah, pois não. Não. Ela paga sozinha, né? O que é isto? O mapa? Ah, não disse o seguinte. Defensive, ok. Dá para fazer defesa já. Você percebeu que tem tipo um poste em cima do seu livro? Um poste como? Um poste de luz. Ah, não dá para fazer, mano. Já vi. Não dá para fazer... Barques. Viu? Não dá para fazer na versão multiplayer. Droga. Por enquanto, né? Não vai desenhar até lá. Que droga. Mesmo se desse a gente precisaria de tronco. Sim, essa não é questão. Ao menos temos tipo uma fogueirinha ali. Quando a gente tiver aflitos é só ligar a fogueira. Né? É. Por isso. Quando a gente quiser recuar é só ligar a fogueira. Sim. Quando íamos dar à aceleta, à sola... A gente dá a sola para ali. Ah, mas és para mim. Tu agora vejo-me como se fosse um boneco igual a têle, certo? Sim. Pô. É o que faz morrer, meus amigos. Não se pode ter tudo. Agora é só segurar o W e o espaço. Yeah. Estou a ver ali o sol a bater na água. Então, pô, é lindo. Amém. Estou a acelerar um bocadinho a minha natação. Temos urgentemente para fazer aquela casa. Sim, ia terminar essa casa aqui, né? É. Que daí a gente não vai precisar mais sair daqui. No princípio, não. Ó. Vamos fazer o mais rápido possível para a gente poder terminar pelo menos ela agora no quarto episódio, né? Que daí... Ah, isso. Sim. Elas estão aí ainda. Você vê-las? Você vê quatro? Não, não consigo ver. Ah, então isso é porque tens uma placa gráfica muito à boa. Estou a ver quatro. Faz um save, tu. Faz um save. Rápido. Ok. Rápido. Quando eu digo rápido, é porque eu estou a vê-los. Se você estiver. Sim, agora eu estou vendo eles. Ah. Eu vi eles ali. Ok. Aí eles ali. Certo. Estou a vê-los. Nós precisamos quantos mais? Mais... Ora, temos quatro logs. Eles não nos vão atacar. É preciso ter calma. Não nos vão atacar. De dia eles não atacam. É bem difícil. Mais à noite. Não, eles atacam na mesma. Vamos fazer assim. Vamos ali apanhar rapidamente troncos. Não... Não... Troncos meio grande. Vamos cortar árvores. Ok? O que é que achaste de ideia? Sim. Vamos lá. Então segue-me. Vamos cortar árvores. Mas espera aí. Você falou... Ah tá. Cortar árvores. Ok. Nós vamos precisar fazer nossa casa, né? Sim. Eu vou cortar ali da sua frente. Essa daqui ó. Ok. Eu vou colocar as cores da cola. Essa? Certo. Toma atenção. Eles estão mesmo perto de ti. Estás a vê-los, não estás? Eles vêm nesta direcção. Por isso cuidado. Sim. Estou vendo. Eles estão olhando para mim já. Eles estão vindo. Pô. Eu vou tentar dizer. Toma atenção. Olha lá. Olharam. Já me viram. Pô. Eu estou se esperto. Pois tu... Foi aí. Eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui do seu lado. Mas esse grito não foi aqui não. Epá. Não sei. Forceu muito perto. É longe. É longe. É longe. É longe. É longe. Vai ver até aqui. Eita pega. Peguei um. Peguei um mais próximo. Vou pegar mais longe. Peguei dois. Isso. Leva já para lá. Para a construção. Ok? Ok. Estou levando já. Estou ligado aqui neles. Estou ligado neles também aqui. Isso. Pois vem aqui buscar mais. Estou a dropá-los aqui. Uhum. Dropa aí na ribanceira que eles vão descer. Não. No morro. Caraca. Eu não vejo mais nenhum. Acho que não tem mais nenhum. Vou pegar um. Acho que mais uma árvore já. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Eu vou levar dois. E está... Está lá mais um. Está lá mais um no chão. Ok? Onde ele está? Está ali perto? Não. O tronco está no sítio do disco de dropar. Ok? Vai lá. Achei. 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 Está aqui. A chuva de novo não só chove cara. Ok. Meu Deus. Temos oito entre eles. Vão três gajos... Ok. Está certo. Nove entre eles. Mais uma árvore. Acho que está limpo. É. Só que agora preciso da minha mão achada. Sempre que podes apanhar tronquinhos e pedras apanha. Porque assim... A gente... Dois... É. Vou colocar uns tronquinhos. Os sticks aqui também. Porque eu já estou com o meu inventário lotado de stick. Isso. Ok. Põe aí todos. Será que eu tenho pedra para pôr? Não. Não tenho pedra para pôr. Ok. Caiu. Caiu. É. E... Caiu para que lado? Para lá para frente ou aqui para a praia? Não. Lá para frente. Apanhei o máximo que tu puder. Acho que eu vou apanhar aqui a frente. Deixa eu tomar um refrigerante aqui. Espera aí. Só para voltar a energia. Cara, nós temos que fazer escape de mente. Sim. Apanhei dois e traz. Um. Dois. Pronto. Vamos levar. Vai ver mais algum? Não olhei. Mas eu vou voltar ali para ver. Você voltaria ou eu não sei. Sim. Deixa eu colocar aqui. Bom. Acho que já. Já vai dar quase. É capaz. Onze. Doze e treze. Já deu. Deu? Mas esses dois já eram. Ei. Perfeito. Beleza. Eu tenho sticks comigo. Vou já dropa-los aqui. A porta está aqui atrás. Então. Eba. Temos nossa primeira casa na série. É isso aí. Já vou salvar já. Faz lá um save já. Pronto. Pronto. Salvado. Agora. O que a gente pode construir mais? Deixa eu ver aqui. Ok. Isso não tem sentido múltiplo. Barcos não há. A gente precisaria matar eles. Matar um deles. Para poder pegar. Começar a fazer totem. Aí a gente espanta eles aqui com os totem. Entendeu? É. É. Tipo assim. Por isso que eu falo. Aqueles pedaços do corpo deles. A gente usa para fazer totem. Tipo. É stick. E o corpo deles. Entendeu? Aí tipo assim. Vem aqui. Coloca um. De grafita. Aí é um stick. E duas cabeças. Aí vai ficar tipo uma. Meio que um. Uma torrezinha assim. Com duas cabeças. Aí você coloca fogo de noite. Naquilo ali. Aí os totem começam a pegar fogo. Eles não chegam perto. Vou fazer aqui uma. Uma fogueirinha. Tem aqui ó. Mas essas pedras. É avançada. Ah tá. Você vai fazer de pedra. É sempre bosta. Sim. Faz. Faz dentro. Dentro da casa. Dentro da casa? Não. E não vai pegar fogo na madeira. Não. Vou fazer aqui sem a porta de casa. Se calhar. Ok. Eu não tenho nada. Vou puxar aqui tudo. Então a série tá dando andamento hein. Ih. Produz pedras. Deixa que eu pego. Uma. Duas. Aproveitem para ligar aqui isto. Ok. Tá. Tá feito. Não vamos ligar já. Vou pegar aqui isto. Não peguei. Ok. Carne. Tá tranquilo. Vamos lá. Ela ia correr. Ui. Vem 5. Eita. Vieram exército agora. É. Você não tem como fazer coquetel molotov não? Não. Espera. Eles estão a correr só. Não estão atrás de nós. Entra na casa. Olha por aqui da casa. Não. Está boa. Não está. Deixa eu sair aqui. Estou aqui 2. 2. Está. Está foda. Vamos ver o que eu falo. É. Pega a carne de tartaruga aqui. Ok. Vem aqui. Eu tenho que comer. Não morreu. Hã? Tartaruga não morreu. Morre. Eu tenho que comer mesmo. Vou ligar aqui a fogueira porque eu tenho que mesmo comer. Estou a mãe de vida mas se eu comer fica um pouco melhor. Olha aqui. Olha aqui. O que? Espera aí. Com o casco da tartaruga dá para fazer escudo. Como? Olha aqui. Está vendo a minha mão? Sim. Tipo. Olha aqui. Eu não sei se eu posso segurar o... Deixa eu ver. Ah. Isso nem é escudo. Calma aí. Mas dá para fazer... Tipo. Eu te empurrei. Ah. Quase mataste. Mas obrigado, né? Deixa eu ver se funciona. Deixa eu ver se funciona. Deixa eu ver se funciona mesmo. Eu testei já. Eu testei já. Funciona. Cabrão. Cabrãozão. Funciona testado por mim. Silo de qualidade Goose Gamer. Eu conto com a história. Vá. Então. Tá. O que nós podemos fazer mais? Aqui pá. Ok. Eu quero fazer isto. Eu vou começar a colocar uns tótens aqui. Para a gente começar a construir tótens. Isso. Eu vou fazer aqui uma coisa que vai... Olha. Comida aqui no chão. Vou fazer aqui uma coisa que para nos dar jeito. Que é isto. É a comida, claro. Preciso de 3 pedras e 4 paus. Ok. Vou colocar uns tótens em volta aqui já. Olha. Não tenho pedras suficientes. Temos de apanhar pedras. Temos de apanhar pedras. Temos de apanhar pedras. Preciso de uma pedra. Bota aqui uma. O que é que eu fiz? E ficamos com o material? Eu acho que sim. Não, não dá mais. Não. Não dá. Opa, escutou um grito. Fui eu. Ok, tudo bem. O que nós podemos construir aqui? Vamos à próxima. Shelter, está feito. Stick fence. Caraca. O que é isto? Não. Não. Spikes defense. Isto é fixe. Nove logs. O que é fazer assim? Uma defesa assim. Apesar de que não vale a pena ganhar defesa, mas... Eu acho que o caso do Tartaruga podia servir para alguma defesa. Tipo um escudo. Uma ideia para os desenvolvedores do jogo. O que é que eu fiz aqui? Fiz uma coisa para fazermos defesa, sabes? Ah, sim. Entendi. Deixa-me já fazer outra. Tentar meter ao lado e ver se dá. Tipo assim, ó. Isso. Eu vou fazendo aqui. Depois é só construirmos. Estás a perceber? É só depois construirmos. Vou fazer assim umas quantas. É aquilo que dá para passar na mesma. Mas... É como se fosse uma defesa assim, então. Dá para estarmos minimamente protegidos com ela. Vou fazer só mais uma. Vou fazer. Não estou a fazer nada, né? Mas... Vou tentar fazer só mais esta. Talvez assim. Assim, ó. Assim, ó. Assim. Conseguis ver as defesas? Sim. Estou construindo uns negócios aqui. Pá, eles passam na mesma, acho eu. Mas mesmo assim... Ei, a verdade é onde tu constroias homem? Não, eu vi onde se construiu aqui, ó. Eu estou construindo um muro. Ah, é muro? É, ué. Boa. 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 Peguei daqui de trás. Vou continuar agora. Isso. Viste que havia as defesas? Bem pensado? Vi, eu vi os espinhos aí. É bem pensado, né? Sim. Ah, vou pegar então trompos. Vou começar a fazer. Mas, se calhar vamos deixar isso para o próximo episódio, e não? É, ó. Então lá, Gu. És tu. Despedir o pessoal. Então... Já só terminamos de colocar aqui, peraí. Vou ir lá bonitinho aqui. Ok. Enquanto tu despertes. Depois a gente continua. Depois eu continuo. Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe o que você tem que fazer. Deixar aquele seu bom e velho gostei. E... E é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. A visão do CC Kobe vai estar aí na minha descrição. E a minha visão vai estar no vídeo dele. É... Quer falar alguma coisa aí? Podem também mandar os vossos comentários. Tanto daqui como do Facebook. Twitter. Muito importante. Procurem-nos também nas redes sociais. Ah, e partirem estes vídeos com os vossos amigos também. Nós vamos construir daqui um pouco mais. Então é isso galera. Ok tudo. Gui, CC Kobe. Over and Out. Fomos! Tchau. Tchau.